Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 24 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E antes de mais nada é importante nos solidarizarmos com as vítimas de mais esse conflito terrível que está acontecendo. São aí quase duas mil vidas perdidas entre xaralenses e palestinos. Pessoas de várias nacionalidades foram vítimas. Brasileiros também estão na lista desse atentado cruel. E toda a solidariedade também para os palestinos inocentes que não têm escolhas e são vítimas pelas bombas de Israel. Peço neste momento orações para todas as vítimas. Dito isso, vamos entrar no tema do vídeo. Na nossa conversa anterior nós falamos sobre as três fumaças de Parravtini. Trata-se de três eventos extremamente graves que irão preceder o final dos tempos. Vemos que a primeira fumaça seria justamente um conflito de grandes proporções que irão envolver várias nações. Devido à atual conjuntura parece que esse evento não estaria muito longe de acontecer. Recomendo que assistam o primeiro vídeo dessa série sobre as três fumaças e posteriormente iremos continuar com esse assunto. No vídeo de hoje vamos analisar uma profecia de Parravtini que parece fazer referência ao evento ocorrido em Israel e à chegada de um sionismo destrutivo que poderá mudar toda aquela região. Como vocês sabem, um evento atual é extremamente grave e diferente de qualquer outro que tenha acontecido desde a década de 60, quando vários países árabes atacaram Israel. O evento atual poderá ter consequências imprevisíveis. Vamos ver essa profecia de Parravtini que parece ter previsto o atentado. Essa é uma profecia de 1939. Ninguém no mundo observa o que está por trás das coisas. E é lá que as coisas se preparam para invadir. O caos está chegando, disseram ontem. E hoje o caos chegou. E Sion está chegando. Vai ser impressionante. Temos no desenho uma criatura parecida com a mitológica Hidra. A Hidra na mitologia grega tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. E segundo a lenda, as cabeças da Hidra podiam se regenerar. Algumas versões dizem que, quando se cortava uma cabeça, crescia duas em seu lugar. Esse mito casa perfeitamente com a profecia. Como já disse antes, algumas profecias só são possíveis de serem interpretadas após a concretização do evento. Sem isso, não temos elementos para fazer as associações. E é o caso desta profecia. A Hidra de Parravtini é desenhada com três cabeças. E parece possuir também o corpo de dragão, conforme vocês podem ver. Podemos associar a Hidra de Parravtini com a criação do Hamas. Pois perceba o seguinte. Hamas é um acrônimo da palavra Movimento de Resistência Islâmico. E em árabe, as palavras Hamas se traduzem aproximadamente como entusiasmo, ardor, calor, zelo. Talvez a Hidra de Três Cabeças faça referência a cada uma dessas palavras. Movimento, Resistência e Islâmico. Percebam como as cabeças apontam para o começo da profecia. Mas a Hidra também pode ser associada à própria ideia de Jihad. Jihad é um conceito essencial da religião islâmica e significa empenho, esforço ou luta. É habitualmente entendida como Guerra Santa, travada contra os inimigos da religião muçulmana. Aquele que segue a Jihad é conhecido como um rajadim. Ou seja, quando cortam a cabeça da Hidra, outra cresce em seu lugar. Pois perceba o seguinte. Em minha opinião, combater esse movimento, essa ideia cortando cabeças, matando líderes e combatentes, só faz com que a Hidra fique mais forte e com mais raiva. Sempre haverá cabeças para serem cortadas. Quantos grupos existiram? Quantos já foram extintos e sempre aparece outro, não é mesmo? Sendo assim, talvez uma saída para vencer a Hidra é sobrepujar essa ideia. Seria conquistar corações e mentes e não cortando cabeças. Uma criança que perde um pai por uma bomba que derruba sua casa, seria facilmente recrutada pela Jihad. Por isso, a Hidra nunca morre. Um exemplo é o Talibã e tantos outros grupos radicais que continuam atuantes, mesmo com trilhões sendo gastos aí na guerra ao terror. Mas veja o que aconteceu aí na Chechênia, com os radicais que existiam lá. Hoje lutam ao lado dos russos. Foram conquistados corações e mentes. Agora o texto é simplesmente impressionante. Vamos ver. Na madrugada do dia 7 de outubro de 2023, em um sábado, dia sagrado para os judeus, começou uma série de ataques do Hamas e pegou o mundo inteiro de surpresa. Uma invasão muito bem orquestrada, por terra, ar e mar, com cerca de mil terroristas saindo do meio do deserto, invadindo o sul de Israel, promovendo ataques pesados. Foram milhares de foguetes lançados. Drones imobilizaram radares. Jihadistas invadiram as cidades usando o paraglider. E esse grupo, supostamente, pegou o serviço secreto às forças israelenses de surpresa em uma invasão extremamente letal. Eles atiraram em qualquer um que estivesse no seu caminho. Centenas de vítimas foram sumariamente executadas, chocando todo mundo. Daí temos a profecia. Ninguém no mundo observa o que está por trás das coisas. E é lá que as coisas se preparam para invadir. Perceba que Parravitine chama eles de coisas. Ou seja, uma Hidra com mais de mil cabeças fez toda a preparação em segredo. Ninguém, nenhum analista, previu tal feito. A invasão predita por Parravitine aconteceu. Quando ninguém observava, a Hidra atacou. Tudo feito na calada da noite, estocaram mísseis, armas, feicos e avançaram de forma brutal e implacável. A Hidra transferiu golpes certeiros. Cidadãos de várias partes do mundo festejavam, distraídos, quando a Hidra atacou-se e fundou centenas de vidas. A parte seguinte da sua profecia diz o seguinte. O caos está chegando, disseram ontem. E hoje o caos chegou. A Hidra deixou para trás um rastro de destruição e caos como um predito. Algo que só poderia ser executado por quem guarda muito ódio. Infelizmente, o ataque da Hidra provocou um efeito colateral extremamente grave. A Hidra acordou um elemento chamado Sion. Veja o seguinte trecho. E Sion está chegando. Sion ou Sion é uma palavra que surge em vários profeciais de Parravitine. É quase sempre acompanhado de uma serpente com as presas à amostra. E às vezes venendo sendo destilado. O ataque em questão supostamente passou despercebido por um dos melhores serviços secretos do mundo. O Mossad. O cérebro do sionismo. E isso levanta aí suspeitas. Inclusive, há indícios de que o próprio Hamas foi financiado no passado pelo serviço secreto de Israelense. Para servir de contraponto ao Fatah. Um outro grupo mais moderado que luta pela libertação da Palestina. A ideia era que os dois grupos brigassem entre si. Enfraquecendo-se mutuamente. Porém, o grupo mais radical prevaleceu. E o tiro acabou saindo pela culatra. Talvez por isso, a serpente apareça sempre quando Parravitine menciona a palavra Sion. Parece haver uma banda podre ali dentro do governo de Israel que orquestra coisas obscuras. Lembrando que Israel passava por vários problemas internos de divisão política antes do evento. E agora encontra-se unidos. E com o apoio de diversos países para promover ações no Oriente Médio. Tomara que esteja equivocado, mas isso é um assunto para outro vídeo. Bom, mas a profecia em questão que pode se referir a esse evento foi feita há 84 anos atrás. Em 1939, antes mesmo da criação do Estado de Israel. O sionismo surgiu no final do século XIX na Europa Central e Oriental como um movimento de revitalização nacional. Logo foi associado pela maioria dos seus líderes. A colonização da Palestina. Segundo o pensamento sionista, a Palestina foi ocupada por estranhos. Desde a criação do Estado de Israel, o movimento sionista continua a defender o Estado judeu. Denunciando as ameaças à sua permanência e à sua segurança. O uso do termo sionismo surgiu durante um debate público realizado na cidade de Viena. Na noite de 23 de janeiro de 1892, considera-se aí que o pai do sionismo tenha sido jornalista e escritor austríaco Theodor Herz. O termo sionismo é derivado da palavra Sion, que em hebraico quer dizer elevado. Originalmente, Sion ou Sion era o nome de uma das colinas que cercam a Terra Santa, onde existia uma fortaleza de mesmo nome. Durante o reinado de Davi, Sion se tornou um sinônimo de Jerusalém ou Terra de Israel. E por incrível que pareça, o sionismo também tem três cabeças. Sionismo socialista, sionismo político e sionismo revisionista. E assim como Gerard, também é uma ideia. O sionismo, sendo uma ideia, nunca poderá ser morta por ataques como os que ocorreram. Muito pelo contrário, a ideia só irá ser fortalecida. Nem mesmo a perseguição feita pela besta alemã conseguiu esse efeito. Aliás, esse foi um dos motivos da criação do Estado de Israel. Perceberam o problema? Tanto os islâmicos quanto os judeus têm convicção de que aquelas terras pertencem aos respectivos povos. Foi em 1947, quando a Onilu propôs a criação de dois estados, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam com Israel, os palestinos com Gaza e Cisjordânia. Os árabes não aceitaram o acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos. No entanto, em 1948, foi criado o Estado de Israel, que gerou revolta ao lado palestino. Resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Gaza foi ocupada pelos egípcios. Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel toma o território da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Onde estão os símbolos religiosos importantes para judeus, árabes e cristãos. O conflito se estendeu com diversos episódios de tensão. Em 1987, ocorreu a primeira entifada, a revolta dos palestinos contra tropas israelenses. Em 1993, com o Acordo de Oslo, foi criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina, para assumir a administração política dos territórios palestinos. Mas Israel só deixou a região da Faixa de Gaza em 2005. Em 2012, a ONU reconheceu a Palestina, Faixa de Gaza e Cisjordânia, como um Estado observador permanente. Diversas tentativas internacionais para fechar acordos de paz na região fracassaram. E agora chegamos a algo novo, pois o número de mortos na guerra entre Israel e Hamas não para de subir. De acordo com o último balanço, divulgado pelos dois lados do conflito, 1.830 pessoas morreram em decorrência dos ataques do Hamas em Israel e dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza. Em Israel, são mil mortos e 2.700 feridos e centenas de reféns. Infelizmente, não dá para prever o desfecho desse evento. E no próximo vídeo, vamos ver mais essas duas profecias. Queremos continuar analisando as previsões do argentino relacionadas a Sion e ver os possíveis desfechos dessa história. Agora, eu queria saber de vocês o que acharam desse conteúdo. Diga nos comentários, concordam com a análise? Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos carros ao lado. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.